e estamos de volta agora para o nosso último painel da noite painel sobre responsabilidade social corporativa na era do coronavírus e como convidado tem ninguém mais ninguém menos que o Marcos Calderon que é nosso grande amigo parceiro aqui na The Bakery o Calderon ele é líder de Open Innovation na Vale, vou falar um pouquinho do histórico dele, ele é engenheiro de formação pai dos lindos Dudu e Lucas e apaixonado por inovação desde sempre o Calderon começou a carreira em consultoria, ele tem MBA na Hotman em Toronto, no Canadá e hoje é líder da equipe de Open Innovation na Vale com a missão de ajudar a acelerar o ecossistema de inovação interna e externa seja bem-vindo Calderon, é um prazer ter você aqui junto com a gente Obrigado, eu que agradeço a oportunidade é um prazer estar junto com vocês Como sempre, coisa boa Bom, gente a responsabilidade social corporativa na era do coronavírus a gente sabe que, como eu já disse no comecinho da nossa live todo mundo tem que fazer a sua parte numa era de sem precedentes numa crise sem precedentes como a gente está vivendo hoje todo mundo tem que fazer a sua parte a sociedade, os governos e as grandes corporações não podem ficar de fora elas têm uma tarefa muito importante para seguir durante essa crise e a gente resolveu convidar aqui o pessoal da Vale o Calderon responsável por Open Innovation na Vale que eu sei que recentemente lançou uma das suas maiores iniciativas de interação com o ecossistema de Open Innovation Inovação Aberta justamente no momento de crise do coronavírus e para ajudar a sociedade a sair dessa crise um pouco mais rápido então, Calderon, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre a iniciativa que vocês lançaram recentemente um pouquinho dos resultados que vocês tiveram com esse engajamento com o ecossistema e olhando um pouco mais adiante o que isso representa? quais oportunidades que a Open Innovation Inovação Aberta pode trazer para uma empresa como a Vale, por exemplo? Bom, primeiro, Marconi não é lançamos lancei, né? lançamos, né? vocês fizeram parte dessa história vocês contribuíram demais para isso cara, essa história do desafio Covid foi algo espetacular, assim para ser sincero, a gente a gente tinha o intuito de realmente poder ajudar a nossa comunidade ou a gente de alguma maneira poder contribuir com essa crise toda do Covid e aí lá em 28 de março a gente lançou um desafio para ser bem sincero a gente não esperava esse volume gigantesco de propostas que a gente recebeu então a gente está muito contente com isso recebemos mais do que 1.800 propostas logo de entrada em uma semana e aí precisamos da ajuda de um monte de gente para a gente conseguir dar conta desse volume e vocês fizeram parte dessa história bom dessas 1.800 soluções a gente escolheu 12 soluções e essas soluções são de variados tipos tem soluções de EPI tipo face shields e máscaras tem soluções de testes rápidos tem soluções de desinfecção de máscaras e equipamentos hospitalares enfim tem variados tipos de solução mas assim acho que o mais bacana de tudo isso é número 1 quando você tem um propósito por trás daquilo que você está fazendo o engajamento ele é automático é isso que a gente quer levar isso como uma grande lição aprendida de tudo isso o propósito de salvar vidas ele engaja o ecossistema interno externo a gente conseguiu mover montanhas numa empresa do tamanho da Vale internamente nos nossos processos e mover também montanhas externamente ou seja a gente engajou o ecossistema de uma maneira surpreendente e assim acima de tudo o que a gente fica contente é poder impactar a vida impactar positivamente a vida das pessoas que a gente vai entregar soluções a gente acabou de anunciar essas aprovações e agora estamos entrando na fase de implementação então daqui para frente é fazer esse negócio acontecer uma outra uma outra lição aprendida que a gente tira é o poder do Open Innovation a hora que a gente começa a abrir a nossa mente abrir as nossas fronteiras e entender que que esse mundo todo de inovação ele pode sim estar disponível para você para solucionar qualquer tipo de problema é algo que impressiona e é isso que a gente vai continuar trabalhando forte dentro da Vale para a gente cada vez mais usufruir desse desse mundo de Open Innovation que com o Covid já nos mostrou ser algo super impactante imagina com outros outros problemas que a gente possa também ajudar a contribuir não só problemas da companhia mas problemas da comunidade da sociedade também é isso que a gente está pensando daqui para frente e Cadeirão só para trazer um pouco mais de contexto para a audiência também conta um pouquinho o que aconteceu com essas 11 ou 12 empresas startups selecionadas o que a Vale está fazendo agora com elas e você falou de pessoas impactadas qual que é a perspectiva que a Vale tem hoje junto com essas 12 soluções quantas pessoas vão ser impactadas eu falei 12 mas são 11 então eu sei que você está trocando de 12 para 11 mas são 11 na verdade eu que errei aqui desculpa cara a perspectiva a gente fez uma conta por alto a perspectiva é a gente atingir mais de 500 mil vidas que a gente fala então desde as soluções que eu já citei mas isso aí é algo que a gente quer fazer quer realmente fazer acontecer não é só um belo powerpoint uma estimativa inicial a gente quer realmente atingir esse volume de números o que a gente está fazendo com as startups a gente agora engajou todo o time mesmo de cada um das startups que são responsáveis pelas soluções a gente está acompanhando com eles diariamente a implementação de tudo isso para realmente isso aí ser entregue de uma maneira bem responsável e a outra coisa é assim dar condições para essas startups e para essas empresas continuarem impactando a vida independente do escopo do desafio do Vale Covid independente daquilo que a gente combinou a ideia é a gente poder realmente ajudar com algum recurso essas empresas para elas continuarem produzindo mais para elas continuarem entregando as soluções para outras comunidades mesmo depois do desafio deles conseguirem entregar o escopo do desafio Covid legal acho que é importante só gente pode continuar é só importante frisar que dentro desse desafio vocês estão doando um milhão de dólares para essas 11 soluções para justamente acelerar a produção enfim de todos esses equipamentos e conseguir impactar o máximo de vidas possível e aí obviamente vai ter o acompanhamento disso agora por vocês para tentar garantir que essas 500 mil ou mais se possível pessoas vidas sejam de fato impactadas com as soluções então acho que é um impacto social e que obviamente também o nosso painel macroeconômico do começo ajuda também a acelerar a achatar a curva e acelerar a retomada da crise então acho que é de fato super relevante e importante parabéns pela iniciativa e para adicionar isso foram 12 cidades impactadas em dois países tanto aqui no Brasil quanto no Canadá e mais de 500 mil pessoas impactadas então isso mostra de fato de um lado o poder de usar Open Innovation e tecnologia para salvar vidas e do outro lado como é que uma empresa pode mobilizar um ecossistema a favor da sociedade e aí eu quero puxar um gancho para o outro lado eu sei que agora vocês vão desenvolver diversas iniciativas dentro da Vale focado em Open Innovation e você vai ser o líder lá dentro eu sei que tem vários empreendedores que estão nos assistindo aqui que já estão acostumados a assistir não as lives mas todo o conteúdo que a gente tem aqui na The Break eu queria Calderon se você puder falar brevemente para esses empreendedores o que eles podem esperar das ações de Open Innovation da Vale não sei se você já tem algum canal para que alguns empreendedores possam entrar em contato ou por aí vai o que a gente pode esperar de inovação aberta na Vale nos próximos meses e anos muito mais muito mais assim o que eu falei isso foi uma experiência que a gente teve dentro da Vale super positiva a gente espera que isso realmente seja simplesmente um passo para algo muito maior a gente conforme eu falei a gente quer utilizar o Open Innovation não só para resolver os nossos problemas internos da companhia mas também para a comunidade como um todo então exemplos diversos tem a região de Itabira que a gente está com alguns desafios lá para a gente soltar para o mundo de Open Innovation para a gente conseguir achar soluções no mundo tem região do norte de Propebas enfim isso ainda a gente está desenhando a gente costuma dizer que antes de a gente sair atrás da solução a gente quer entender bem qual é o problema que a gente quer resolver primeiro e o bom disso tudo é que realmente fez a gente abrir a cabeça de poxa não vamos nos limitarmos apenas em soluções da Vale vamos agora abrir para todo mundo então assim os empreendedores que estão nos ouvindo aí fiquem juntos fiquem juntos fiquem espertos olhem os nossos sites aí a gente pretende realmente lançar pelo menos mais dois desafios como esse do Covid aí em 2020 ainda isso como como meta mínima target mínimo com certeza eu acho que se a gente fizer a coisa direitinho eu acho que dá para fazer muito mais então a ideia é se aproximar bastante do mundo externo bacana muito bom ouvir isso tenho certeza que o ecossistema vai se fortalecer e muito tendo um player tão importante como a Vale contribuindo trazendo desafios que por outro lado são oportunidades para empreendedores desenvolver novas tecnologias lançarem seus negócios então assim eu particularmente como um player um agente que vem tentando fomentar a inovação aberta o ecossistema de inovação aberta por tanto tempo a gente agradece e eu espero que a gente possa estar junto aí nos próximos também se precisar utilizar tanto a gente quanto a nossa rede a gente está mais do que à disposição viu Calderon Calderon e aí queria em alguns minutos bem rapidinho se você pudesse dar uma dica agora para o lado dos executivos que estão assistindo a gente e fala assim poxa como criar uma estratégia de inovação qual que é o primeiro passo para você criar e lançar desafios e interagir com o ecossistema e poder se beneficiar de inovação aberta como uma como uma ferramenta em pró da inovação de uma grande empresa como a Vale como você está fazendo aí na Vale dá uma dica aí para os executivos que estão nos assistindo eu acho que assim talvez eu chovo no molhado aqui mas isso é super ficou super evidente agora principalmente com essa experiência do desafio Covid primeiro é a questão do link com a estratégia sabe e o link com a estratégia no caso do Covid a gente pode traduzir pelo propósito que eu falei no começo então assim é realmente assim qual é o problema é gastar tempo no enunciado do problema sabe qual é o problema que eu quero resolver e por que que eu preciso resolver esse problema ao invés de sair sabe apaixonado pela solução e tentando achar a solução em diferentes companhias fora do fora assim no ecossistema como um todo então primeiro é alinhamento com a estratégia e a gente garantir que assim a metodologia de resolução do problema ela é adequada àquele problema que eu estou tentando resolver existem mil maneiras de se resolver um problema Open Innovation é uma delas então não adianta também achar que qualquer tipo de problema você joga para o ecossistema externo que vai ser assim num toque de mágica você vai encontrar a solução não é isso tem coisa que com a sua mão de obra interna com a sua expertise interna é muito mais fácil resolver internamente do que você abrir para fora então é adequar realmente a metodologia de resolução de problema ao problema que você quer resolver o terceiro que eu diria é talvez o mindset ou a cultura que assim a gente precisa garantir que a mentalidade ela é adequada sabe principalmente quando a gente fala de Open Innovation o mindset a gente precisa entender que assim as startups ou as empresas que estão no ecossistema externo elas têm sim a expertise que a gente precisa para resolver o problema a gente tem que entender que os nossos processos internos às vezes eles mais atrapalham do que ajudam então a gente tem que saber se adequar internamente também para poder atender e entender como que é esse mundo do ecossistema de inovação e esse é um desafio assim não só para a Vale eu entendo que para qualquer grande empresa que tem os seus processos muito bem consolidados e já rodando há muito tempo eu acho que o mundo está mudando o mundo já mudou na verdade e a gente precisa entender que tem que ter uma adequação a esse novo mundo e se não houver isso a gente acaba perdendo uma chance enorme de poder acelerar a adoção e a entrega de soluções que realmente impactam e resolvem os nossos principais problemas então assim em linhas gerais eu acho que é isso é alinhamento com a estratégia é ter uma cultura de inovação forte dentro da companhia e a metodologia adequada àquele tipo de problema que você quer resolver exato é o que a gente sempre fala aqui começa com o problema trago envolvo os stakeholders certos tenho a estratégia para eventualmente lançar a mão da inovação aberta acho que assim para mim tudo que você falou foi música para os meus olhos que é o que a gente tem tentado falar para o ecossistema principalmente para as grandes empresas quando elas querem interagir com o ecossistema Calderosa desculpa não perdão não sei se eu tenho mas um segundo você levantou uma boa eu acho que ontem ponto importante que é talvez tenha até a ver com essa cultura de inovação que eu coloquei mas assim não é só entender o problema é ter o sponsorship internamente principalmente para que realmente tenha alguém dono desse problema dentro da companhia que você consiga ter pessoas dedicadas para resolver esse problema e também remover os blocos que você precisar eu falei para você a gente moveu montanhas com esse desafio com uma empresa tão grande quanto a Vale e não foi sozinho não foi com um apoio executivo enorme que a gente teve qualquer problema que a gente tinha na frente a gente resolvia em menos de um dia então isso é muito importante para a gente conseguir implementar agilidade e realmente conseguir aproveitar o ecossistema de inovação De fato, Calderon isso foi muito impressionante em todas as reuniões os diretores executivos da Vale estavam lá presentes interessados engajados fazendo pergunta desafiando os empreendedores desafiando a gente também todo o grupo que participou do desafio então acho que de fato muito também competência de vocês interna lá da Vale mas também esse propósito ajuda muito a trazer esse engajamento de fato tudo o que você falou é muito bom dá para a gente a gente do ecossistema escutar mas com certeza o engajamento da direção da Vale foi essencial porque imagina em um mês a gente conseguiu analisar mais de 1800 soluções fazer aí gates de aprovação técnico com Einstein Mater Dei depois diretora executiva e desbloquear esse dinheiro para começar a implementar então assim é uma coisa é uma velocidade que a gente nunca presenciou é questão grande quanto vocês sozinho a gente não ia conseguir fazer então assim apoio muito forte de Baker apoio muito forte a Deloitte estava junto com a gente também você citou Einstein Mater Dei Pasa que foi o nosso corpo técnico que conseguiu avaliar essas soluções em tempo recorde também com certeza vou esquecer de alguém sem contar o número de comitês executivos que a gente fez inclusive comitês extraordinários assim sabe gente precisamos encontrar com vocês agora mandava o convite estava todo mundo lá 10 da noite estava todo mundo lá estava não estamos é isso que eu queria deixar claro também isso não acabou e a Vale está com a iniciativa não só desse desafio isso foi uma das coisas que a Vale está fazendo acho que vocês estão acompanhando nas notícias tem aquisição de teste rápido tem doação de máscaras EPIs face shields e tudo mais tem o hospital de campanha sendo feito em vários lugares com apoio da Vale enfim então assim é bonito de ver como a empresa e as empresas porque também não é só a Vale tem várias empresas aí engajando sabe atrás desse propósito realmente da gente sair logo dessa crise e salvar as vidas então é muito convivendo um momento difícil super difícil super duro para qualquer companhia para qualquer profissional para qualquer pessoa nós estamos todo mundo meio assustado assim com mas ao mesmo tempo é um momento mágico onde está todo mundo remando para o mesmo lado e tentando sair dessa crise mais rápido possível exatamente é isso usar Open Innovation para acelerar a gente remar para todo mundo para o mesmo lado e poder confluir esse poder aí da rede com de uma empresa igual a Vale é muito importante gente eu estou ciente do nosso tempo aqui que está chegando no fim mas eu não queria deixar de agradecer você Calderon por ter participado aqui com a gente todos os demais panelistas que estiveram aqui com a gente nessa noite foi tão agradável muito obrigado muito obrigado principalmente a você que ficou até agora junto com a gente assistindo aqui comentando mandando perguntas no chat ou nas outras redes muito muito obrigado mesmo não se esqueçam de inscrever aqui embaixo no canto direito da tela você tem um link ali clique aqui para você receber o relatório sobre do The Baker Rise ou seja dessas iniciativas esses desafios que grandes empresas estão lançando mão e diversas startups diversas soluções tecnológicas que estão ajudando essas empresas a passarem por esse momento tão crítico que nós estamos vivendo agora e também o link para a gravação dessa live e tudo aquilo que foi discutido aqui hoje à noite também então não deixa de deixar aqui o seu não esqueça de deixar aqui o seu e-mail e seus comentários por favor e muito obrigado gente nossa primeira de muitas lives Calderon mais uma vez cara obrigado mesmo por estar aqui com a gente obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar junto com a Vale nesse momento que foi tão importante de engajar o ecossistema para ajudar a gente a passar por esse momento eu sei que a gente a gente trabalhou duro todo mundo que estava envolvido nesse projeto trabalhou duro mas você falou uma coisa que para nós valeu muito mais do que a oportunidade e o fato de ser uma oportunidade de negócio também que foi o propósito por trás do dia que a gente estava cansado no final de semana os ministros falavam vai Marconi hoje não dá mais assim gente dá vamos olhar quantas pessoas que estão sendo infectadas agora vamos olhar quantas pessoas que estão infelizmente perdendo a vida a gente precisa acelerar a gente precisa chegar lá e foi isso para mim ficou muito claro não só aqui dentro da BAKE mas todos que estavam envolvidos nesse projeto o poder de você trazer propósito para uma iniciativa também então obrigado cara por tudo e a gente espera estar junto com vocês aí nos próximos desafios também Obrigado Calderon Eu que agradeço a oportunidade muito obrigado mesmo de novo estamos juntos Obrigado Boa noite pessoal voltem a gente vai ter mais lives não esqueça de deixar lá seus comentários marca a gente se vocês postarem no LinkedIn ou no Instagram qualquer rede social não esquece disso obrigado por estarem aqui com a gente e a gente se vê na próxima e a gente se vê